Eu espero que tenha paz, porque ninguém é obrigado a pagar o que a gente está pagando. Que eles tenham juízo, tenham amor à própria vida e dão mais valor no próximo, entendeu? Não deve sair matando todo mundo igual fez, não. Isso aí está errado. O desabafo é da mãe de um criminoso. Eu acho que eles têm que ir para a mão na consciência, não fazer o que eles fizeram, porque muitas mães sofreram. Mulher desmaiou aqui, ouvindo a televisão, desmaiando atrás dos filhos dela. Mãe de um assaltante que há cinco meses se vê obrigada a conviver, como ela mesma diz, dentro de um inferno. Se não bastasse a rotina que ela nunca desejou, os gastos para manter o filho vivo dentro do presídio é ainda mais agoniante. Segundo ela, foram 10 mil reais até agora. Tem um lugar lá que a gente passa dinheiro para eles, né? Para comer na cantina, pagar a função, porque aqui você paga a função. Que função? É a limpeza do prédio. E assim, a gente, para manter eles aqui, para eles comerem remédio, a gente que dá para a sarna. A cadeia está infestada de sarna, o remédio a gente que tem que trazer. Então, está dessa forma. Outubro de 2016, foi quando esse costureiro teve a vida virada de cabeça para baixo, por causa do filho, que deixou a vida honesta para cometer um assalto. Isso é ostentação, né? Isso, geralmente é isso. A gente não dá conta de manter um padrão de vida que eles imaginem, e os amiguinhos deles ficam ostentando as coisas, e eles vão por uma peça onda dos amigos. Você pode perceber, desse lado de cá, as pessoas estão usando roupas claras, né? Branco, cinza, porque esse é o tom, os tons que são permitidos para a entrada na CPP, onde ficam os presos, eu não diria provisórios, mas os presos que ainda não foram condenados. Na POG, aí sim, eles podem usar roupas coloridas, que já são os presos condenados. Aqui, vestidinho cinza, para vender, barraquinha aqui, ó, cor mais clara, misturada, listrada. Aqui também roupa masculina, pode mostrar, Jaraguá ali, ó. Bermuda para os meninos, homens que chegam, parentes de presos. Eu vou entrar aqui e mostrar uma coisa para você, falar com o proprietário. Deixa eu chamar aqui o proprietário, é o senhor, né? Que é o proprietário aqui, da loja. Conversa comigo aqui, vamos mostrar ele aqui, ó. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Enquanto o pessoal está atendendo, desculpa interromper o senhor. A lojinha do senhor aqui funciona há quanto tempo? Nove anos. Nove anos, exatamente. Dá para dizer, por final de semana de visitas, a venda do senhor, quanto que movimenta aqui? Ou a quantidade de roupas vendidas? Ah, isso é o seguinte, isso não tem uma quantidade certa, porque tem dia que é de uma forma, tem dia que é de outra, né? Mas sempre muita quantidade. Mas sempre a gente está, dá para a gente, certo, ter uma renda mais ou menos, né? E olha só, também aqui tem guarda-volume, e eu quero entender o que que é, eu estou percebendo, capacetes, bolsas, isso tudo aqui, minha flor, não entra no complexo? Não. Aí tem que deixar do lado de fora? Sim. Quanto que paga para deixar aqui no guarda-volume? Três reais. Três reais? Sim. Três reais. As roupas ali do senhor da lojinha varia de quanto, mais ou menos? Ela é de 20 reais até 60 reais, 80 reais. Certo? Eu pensei que eu entrava com aquela, mas faz voltar. A proibição dos chinelos tem uma razão para a direção do presídio. O sistema precisa dificultar a entrada de drogas e celulares no local. Imagens de arquivo mostradas pelo jornalismo da Record TV retratam a esperteza de alguns parentes de presos. E olha aqui a prova de que se não houver rigor, o negócio corre solto. No período em que nossa equipe fazia a reportagem, duas mulheres tentaram entrar com drogas para os namorados. Ambas foram pegas no raio-x, maconha e cocaína. Tudo escondido nas partes íntimas das jovens, agora também criminosas. Nove meses de gravidez. Gravidez concebida dentro do presídio durante uma visita íntima. Essa jovem de 23 anos está casada há nove anos com um traficante e vai ter o segundo filho dele. E você não acredita, por exemplo, que nem os filhos vão conseguir mudar esse homem? Ah, sim, acho que não, porque já teve uma, né? A gente já tem uma, uma filha que não mudou, não vai ser agora que vai mudar pela segunda vez, né? Famílias que lutam para ver os presos regenerados. Outros que contribuem para que eles continuem no crime. E aqueles que sequer sabem por que estão aqui. E aí E aí E aí E aí E aí